Eu lembro dele de pequenininho quando ele começou a ir para a escolinha e isso me marcou muito, assim, da alegria dele. A alegria dele compartilhar, a alegria dele contar as coisas que acontecia com ele na escolinha. Ele gostava, assim, de vestir um conjuntinho, por exemplo, ele punhava um shortinho, então ele queria que fosse igualzinho. Se punhava, vamos supor, um shortinho ou uma camisetinha do outro tipo, ele não aceitava, ele queria um conjunto certinho, então, na culpa dele. Uma vez eu fui mostrar uma casquinha de cigarro, sabe, para elas, eu não sabia que ela tinha tanto medo, depois eu fiquei com medo porque ela ficou apavorada, saiu correndo. Até hoje ela tem medo, né, mas eu não sabia, eu achei que ela não conhecia o bichinho, né. Aí eu passei perto de uma árvore, tirei e fui mostrar para ela e para outro neto que estava junto, que mora junto com a gente ali, né. E, nossa, quando ela viu, ela saiu correndo, gritando, apavorada de medo do bichinho. E ela nem já era mais o bichinho, era só a casquinha dela, né. Ele teve um momento quando ele era pequeno, eu lembro que uma vez a gente estava, era uma situação muito usitada, meio difícil. Ele falou, mãe, eu vou te ajudar. E quando ele graduou, foi uma coisa excelente, quando ele fez o mestrado, foi excelente. Quando ele falou assim para mim, eu vou fazer ciência sem fronteiras, eu vou fora do país. Eu falei, menina, você está louco. Ele falou, não, mãe, eu vou. Aí eu parei assim, eu falei, não, você vai. E assim, eu sempre apoiei também o sonho dela lá. Eu sempre deixei ela voar, entendeu? Então, mas ela é muito importante e vai fazer muita falta. E eu sentia cheiro dele à noite e eu abraçava ele à noite e tal. Mas assim, a realização do sonho de um filho não tem nada parecido. Quando o filho vai, a gente se realiza junto com ele. Então, eu senti muita saudade, mas foi muito bom de ele. Obrigada a Deus por esse momento de estarmos junto com ela, né, nesse momento tão maravilhoso, né, tão especial para ela. E que ela seja feliz agora no casamento, na vida profissional, né. Eu queria que vai ser, está tudo certo até agora, no momento que vai dar errado. E pedir saúde, gente, para Deus, para ela. E o Matheus também caminhar junto, e eu e a minha mulher sempre caminhando. Perfeição de Deus. O que é perfeição de Deus? É a realização de toda uma história. Ver que Deus elaborou um plano e está cumprindo cada detalhe de uma forma surpreendente. É como uma flor que vai se... Que ela está no botãozinho, ela começa ali no botãozinho, depois ela se vai se broxando naquela flor, né. E cada vez mais bonita. Na vida dele, no casamento dele, na família, os filhos que vão vir também, que a gente tem certeza. Sabendo que ele vai ser um pai muito amoroso, muito cuidadoso. Que ele leve tudo para a vontade de Deus, porque Deus capacitou ele em todas as coisas. Que ele fique na posição que Deus colocou ele, o sacerdote do lar. Que Deus está sempre ali esperando ele, a busca dele. E que todos os obstáculos, tudo em Deus, ele consegue sobre todas as necessidades. E tudo que ele precisa para esse casamento, Deus já colocou ele. Se inscreva-se. O Matheus é o melhor que Deus deu pra mim, Jesus. Você é o melhor e Deus faz o que está bem. Quando eu entreguei ele pra você, eu sabia que você ia completar ele e fazer dele o homem mais feliz do mundo e ele te fazer o homem mais feliz do mundo. É o meu desejo pra vocês. O Matheus é o meu desejo. 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 Meus amados, bom dia e paz seja com todos. Matheus, aqui estamos reunidos na presença de Deus, das testemunhas, para solenizar diante do nosso Deus o casamento Matheus e Gisele. Eu quero lembrar duas palavrinhas. Uma que Deus colocou no meu coração já há muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer os casamentos. Eu lembrei do nosso Deus como Senhor do jardim e de um jardim cheio de flores lindas. E aí então, para saber para esse jardim, alguém que ficava olhando aquelas flores e o jardim fechado. Então, o Senhor do jardim diz, escuta, você gosta das flores? Ele diz, olha, estou apaixonado. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a porta, portão, você entra lá e você escolhe a flor mais bonita que você encontrar. Aquela que você encontrou, que encheu o seu coração, você leva para casa. Só que tem uma coisa, não volte mais para o jardim. Cuide da sua flor da melhor maneira possível, que quando você olhar para ela, então você encontra nela aquilo que você precisa. Se você voltar ao jardim, você nunca mais será feliz. É o que a gente vê hoje na realidade. Se nós temos alguém ali, está aquilo que a gente precisa ver naquela pessoa, aquilo que a gente precisa, porque é parte, um pertence ao outro. O jardim fechou. Não dá dançar, conforme o som que tocar, jamais parar, contigo eu vou aprender. Amar É importante lembrar do início. E dou graças a Deus que a minha primeira vez na sua casa foi para te ajudar com matemática. Nossa, aliviou a minha ansiedade e muito. Pude me vestir de professor para enfrentarmos juntos os temíveis senos, cossenos e tangentes. É, mesquiário não era fácil naquela época. Agora seus órgãos são concretos e, como gostamos de falar, você trabalha projetando sonhos. Hoje nós iniciamos o nosso e tenho plena certeza que o Altíssimo sonhou, planejou, projetou toda a nossa vida juntos. Um namoro com muitas distâncias e fusos diferentes. Onde fui, te levei no peito, porém não quero mais ir sem te ter. Razões para esse desejo são inúmeras. Muitas dessas são clichês. Mas o que posso fazer? Amar é assim. Sonhei um dia em alguém com que se expressasse todo o seu amor pelo cuidado. Gisele, check. Sonhei também em ter um regaço para descansar em minhas dificuldades do dia a dia. E não foram poucas. Eu sei, princesa. Sonhei com uma sonhadora, lutadora, para entrar comigo em minhas missões. E, mais uma vez, Gisele preenchi os requisitos com louvor. E o mais importante de todos. Você escolheu me amar. É, eu sei que eu não sou tão fácil assim. Tenho os meus momentos, minhas dúvidas, minhas certezas, meus costumes, minhas manias. Mas tudo foi pequeno para o seu amor. E, de maneira semelhante, eu escolhi te amar. Os sonhos que tenho tido nos últimos dias não tratavam de hoje, pois o dia de hoje já estava certo. Eles falavam comigo sobre amanhã, depois de amanhã, semana que vem, daqui a 5, 10, 20, 50 anos. Acordar e ter sempre a mais linda e bela flor do meu lado. Esse sonho que compartilho com Deus, espero ser capaz de concretizar. Ser em todo tempo seu amigo, companheiro, motivador, protetor e amante. Ser tudo isso leva um tempo e se constrói aos poucos. Com uma mesa compartilhada pela manhã, com as caminhadas ao pôr do sol que faremos, com jantares especiais de sexta, com as séries maratonadas na madrugada, com as receitas testadas, com os restaurantes explorados e com os lugares que visitaremos. E o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, de vitória em vitória, nos levará ainda mais além, onde nem pedimos ou pensamos, muito mais do que sonhamos. Eu te amo. Uma vez, Deus usou alguém para falar com uma menina. E Ele disse que daria a ela um amor que ela jamais poderia esperar. E disse que os levaria para terras onde nunca pensaram estar. E aí Deus me deu você. Eu quero retratar aqui, nesses votos, a profundidade e a complexidade do nosso amor para que todos aqui que prestigiam essa cerimônia. Quando Deus te trouxe para mim, não foi paixão à primeira vista. E você sabe. Mas a consolidação e a fortificação de uma amizade pura e um amor lindo e profundo acontecia a cada passo que dávamos. Conforme Deus nos levava para terras distantes, Ele estreitava o nosso coração cada vez mais perto. E cada vez que Ele nos permitiu estar distantes, Ele falava sobre muitas águas. Enquanto as muitas águas dos oceanos nos separavam territorialmente, a voz dEle falava ao nosso coração, como o som de muitas águas, permitindo-nos sentir o cuidado e o amor transbordante e abundante dEle em cada detalhe. E nos provou que as muitas águas não podem separar o nosso amor, o amor que Ele mesmo uniu. E para esse amor que é maravilhoso e majestoso, eu entrego e dedico como ações de graças e faço dessa música de fundo uma oração. Para que juntos o Espírito nos guie até onde a nossa confiança não estabeleça limites. E que Ele nos permita andar sobre muitas águas ou voar sobre muitas elas. Que Ele nos chame para onde Ele nos desejar. E que Ele nos leve mais fundo e mais longe onde os nossos pés um dia já puderam chegar. E que nesse processo a nossa fé seja feita mais forte na presença do nosso Salvador. Eu te amo muito além do que essas palavras podem expressar. E estarei sempre aqui ao seu lado como o tronco firme de uma árvore centenária. Eu te elevarei e te respeitarei como o tronco faz com a copa. Eu te auxiliarei e terei força como os caules fazem com as folhas. E eu não tenho dúvidas que você me trará paz, sombra e descanso. E o nosso Deus que é a luz certamente sempre nos fará resplandecer E vive e ficará o nosso amor a cada nova primavera. Eu te amo. Aplausos 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 Senhor nosso Deus e nosso Pai querido Aqui estão as minhas alianças Símbolo do amor perfeito Que nós queremos apresentar a Ti agora E pedir Pai, abençoa este anel Senhor Estas alianças Para que realmente elas possam trazer Inspiração para o casamento Senhor E também o respeito Que assim com as alianças Senhor Seja o amor dos seus servos que aqui estão Que eles tenham um amor puro Como puro é o ouro que essas alianças contêm Que seja um enlace intermino Um intermino Senhor É o ar que elas representam Portanto em nome santo do Senhor Jesus Apresentamos as alianças Consagramos para a honra e para a glória Do Pai, do Filho e do Espírito Santo E todos digam amém Mateus e Gisele Consistiram ambos ingressar no estado de matrimônio Dentro das testemunhas que aqui estão E havendo dado e empenhado a fé um ao outro Pela palavra que manifestaram pela união das mãos Eu os declaro marido e mulher Casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Então dá um beijo pronto Oh Zoio Oh Zoio Tchau. 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 Tchau.